Olá, rapazinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, vim com uma importante reflexão. E se a fotografia existisse na época da Independência do Brasil, em 1822? É interessante imaginar como a fotografia teria sido recebida se já existisse no período da Independência do Brasil. Naquela época, a fotografia ainda era uma tecnologia incipiente e mal compreendida. Vale lembrar que a fotografia foi anunciada ao mundo em 1829, por Joseph Nissefora Niepce, na França. Até então, a fotografia era considerada uma tecnologia desconhecida. A comunidade científica da época ainda estava a par das propriedades químicas da luz, e da forma como ela podia ser registrada em um material fotossensível. Portanto, a fotografia não era algo comum e disponível para uso geral, especialmente no Brasil, em 1822. Se ela já tivesse sido inventada e fosse conhecido todo o seu potencial, poderia ter tido grande impacto na maneira como a história daquele momento crítico do Brasil foi registrada e documentada. O governo e os líderes políticos poderiam ter utilizado fotografia para registrar eventos, registrar testemunhas de importantes figuras históricas e também como meio de propaganda política, né? Afinal... Além disso, a fotografia também teria servido como uma forma de registro visual das grandes mudanças sociais e culturais que estavam ocorrendo no Brasil durante o período, ajudando a documentar e preservar a história daquela época. Seria uma forma de registrar os rostos das figuras históricas da independência do Brasil, como José Bonifácio e D. Pedro I, além de capturar momentos importantes como a declaração de independência no dia 7 de setembro de 1822. Mas, raposinha, eu quero ouvir a sua reflexão acerca desse tema. Portanto, escreva aqui nos comentários o seu ponto de vista. Vamos fazer desse um grande debate de ideias, mas é claro, de forma respeitosa. Gostou? Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Beijos da raposa e até o próximo episódio. Tchau!